E o ministro da Cidadania, Osmar Terra, esteve em São Paulo e visitou a sede da Record TV, junto com o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, Márcio Novaes. O ministro falou sobre a liberação do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, cumpriu a agenda em São Paulo. Entre os compromissos, visitou a sede da Record TV, onde se reuniu com executivos da emissora. Entre eles, Marcos Vinícius, CEO da empresa, e Irã Silveira, diretor de coproduções. Além de Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Depois do encontro, o ministro falou sobre a decisão de liberar o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O recurso orçamentário. Vamos tirar de algumas áreas e colocar nisso porque é uma prioridade. A questão social para o presidente Bolsonaro, inclusive o ministro Paulo Guedes também, é uma questão prioritária. Osmar Terra disse ainda que o governo federal vai dedicar esforços para reconstruir a cidade de Brumadinho e ajudar as famílias das vítimas da tragédia. Agora nós temos que buscar outras fontes. Vai continuar alguma coisa a ver com mineração, mas procurar outros arranjos produtivos que possam elevar, melhorar a renda das pessoas, a atividade econômica ser retomada. Com a ajuda da Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o ministério vai alterar o tratamento para dependentes químicos no país. Segundo o ministro, a estratégia é usar a abstinência para frear o vício e reduzir o número de viciados. É importante que as pessoas, para voltar para a vida social, a vida produtiva, a vida de responsabilidades, inclusive familiares, que ela esteja em abstinência. Não tem como a pessoa usando droga continuamente, como era proposto antes, só fazer redução de danos. Ela tem que entrar em abstinência para poder ter um convívio social e familiar, mas realmente efetivo. Há poucos meses, dos Jogos Pan-Americanos do Peru, o secretário de Esportes do Ministério, general Marco Aurélio Vieira, anunciou que a meta é tentar trazer de volta ao Brasil os atletas olímpicos e paralímpicos que treinam fora do país. A ausência de treinamento de grandes atletas do Brasil se deve principalmente à capacitação dos técnicos. Então o nosso investimento tem que ser na capacitação dos técnicos. Nós estamos trabalhando para que isso comece a acontecer e os nossos técnicos passem a ter o mesmo nível dos técnicos hoje lá fora.